Olá gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, sou Alan Barbieri e hoje eu trago uma novidade aqui pra você. Muita gente me pergunta, Alan, como foi a sua primeira incorporação? Quais os nomes dos guias que você incorpora? As particularidades do templo, escola, casa de lei, brajás que você utiliza? Enfim, coisas assim, coisas da rotina atuais, coisas do passado, aprendizados que eu tive. Opa, peraí. Olha quem apareceu aqui. Vem cá. Esse daqui é um mironga, ó, pra quem não me acompanha no Instagram, atrapalhando nossa filmagem. Ó, leva ele pra mim, mano. Bom, já teve seu minuto de fama. Bom, voltando de onde eu parei, como eu dizia, eu vou iniciar aqui no canal agora uma nova série de vídeos, onde eu vou trazer pra você algumas curiosidades sobre a minha vida mediúnica e espiritual, a minha história. Eu creio muito que a gente pode ensinar pelo exemplo, né? E eu creio que essa história e alguns fragmentos dela podem contribuir com a sua caminhada, com a sua jornada, seja você um médium mais experiente ou você que está começando. Então, nós damos aqui início a este quadro, chamado Minha Vida, aqui no canal. Muito bem, neste primeiro vídeo eu vou te contar como foi a minha primeira incorporação. Mas antes, vale lembrar, eu lancei o livro Sabedoria de Umbanda. E se você ainda não tem o seu, você pode adquirir pelo site coisasdeterreiro.com.br ou pelo link que está na descrição desse vídeo. E vale lembrar, se não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei e compartilha este vídeo aí com alguém. Bom, sobre a minha primeira incorporação. Eu acho que cada um que traz essa característica mediúnica tem algo para contar, né? Tem algo muito particular. Mas diferente do que muita gente pensa, eu não incorporei Exu na minha primeira experiência. Porque eu falo muito de Exu, eu tenho uma relação muito próxima com essa entidade, mas Exu não foi a primeira entidade que se manifestou em mim. Inclusive, foi uma das últimas. Mais pra frente eu conto isso pra vocês. A primeira entidade que se manifestou em mim foi ERE. O ERE Flechinha, que é exatamente a mesma entidade que incorpora até hoje, no tempo da Escola Casa de Lei, eu como dirigente. A primeira experiência foi muito curiosa. O meu desenvolvimento mediúnico, ele levou cerca de um ano e meio pra se concretizar, né? Pra eu sentir que eu estava de fato incorporado. Eu permaneci durante todo este tempo naquela experiência que muitos médiums estão nesse momento, né? Ele permanece no centro do terreiro, de olhos fechados, com a cabeça firmada, muitas vezes girando pra um lado, girando pro outro, né? E sentindo a irradiação do guia. Então, eu permaneci por todo este tempo, um ano e meio aproximadamente, vivendo essa experiência. Gira após gira. E no desenvolvimento mediúnico dessa casa que eu fiz parte, lá só se girava pra caboclo, né? Então, quer dizer, toda semana eu senti irradiação do caboclo. Eu não tive nem a possibilidade também de experienciar, né? A presença do meu preto velho, do próprio Erê, do Exu ou outras energias pra poder identificar as diferenças. Foi caboclo a primeira entidade. De alguma forma, que eu senti irradiação. Mas o Flechinha que incorporou primeiro numa ocasião muito específica. Nessa casa, havia uma vez a cada um ano e meio, dois anos, um ritual de firmeza de anjo da guarda e Pai Oxalá. Então, nós passávamos um dia inteiro, das oito da manhã às oito da noite, recolhidos dentro do terreiro, comendo comidas específicas, fazendo alguns banhos ao longo do dia, fazendo algumas orações, que eram muito particulares, do terreiro, com o objetivo de firmar o nosso anjo da guarda. Isso era mais comum pra médiuns que estavam começando. Era como se fosse uma iniciação dos médiuns. Então, já estava aproximadamente um ano e pouco no terreiro, que era o tempo que eu estava no desenvolvimento mediúnico. E fiz essa deitada, esse ritual, esse recolhimento, como foi orientado. E durante todo o período de recolhimento, eu senti muito a presença do erê, que era uma energia nova pra mim. Apesar de eu não saber distinguir uma energia da outra, eu sabia que era o meu erê. A presença infantil, o que ele me causava era muito forte. Foi a primeira vez que eu senti uma outra entidade que não fosse o meu caboclo até a ocasião. E aí, passei o dia inteiro sentindo a energia do erê durante o recolhimento. Ok, encerrou esse ritual. No dia seguinte, no domingo, nós tivemos uma gira. A gira de caboclos, que iria encerrar com a linha dos erês. Então, a gente teve a gira de caboclo, eu fui colocado durante o desenvolvimento mediúnico ali no centro do terreiro, novamente, pra ficar concentrado e receber irradiação do guia. Em outro vídeo, eu conto um pouco mais sobre o desenvolvimento mediúnico pra você e os detalhes do que eu senti, os meus medos e tudo mais. E aí, tudo bem. Tive lá esse momento de irradiação do caboclo. Quando chamou o erê, os caboclos subiram e cantou pra erê, o meu erê imediatamente se aproximou e incorporou. Foi uma coisa muito louca pra mim, assim, porque eu tava duro, né, naquele processo ainda de irradiação da entidade, pensando, será que sou eu, será que é o guia o tempo inteiro, vivendo aquela experiência de dúvida, de insegurança e, de repente, o meu erê me toma, né, ele senta no chão, começa a brincar, começa a chupar o dedo, né, meu erê tem uma característica um pouco mais infantil, né, e naquela ocasião, foi muito curioso pra mim, porque eu não tinha idealizado na minha cabeça o meu erê, porque não tinha o desenvolvimento dele, eu não esperava ele incorporar. E foi tudo muito novo pra mim, né, então foi um misto de sensações. Insegurança, por não saber o que tava acontecendo, mas ao mesmo tempo de euforia e alegria por aquela entidade tá me tomando, e eu perceber que não era eu que tava fazendo aquilo. Ainda que eu seja um médium consciente, né, durante a incorporação eu tava presente ali, vendo, ouvindo, sentindo tudo, eu sentia que não era eu, né, eu sentia que tinha uma coisa maior me conduzindo. E o Zeres tem essa capacidade, né, de tirar a gente do nosso eixo, né, e foi incrível pra mim, essa experiência da primeira incorporação com o Flechinha. E parece que foi um pontapé inicial, porque a partir do Flechinha, na gira seguinte, quando eu fui girar pra Caboclo, o Caboclo incorporou. Com toda a intensidade, bateu tanto no peito assim, que eu lembro que meu peito ficou até roxo, né, de tanta força que aquela energia veio. E aí depois eu pude desenvolver o Preto Velho, e aí eu fui desenvolvendo as outras entidades. Em outra ocasião eu conto um pouco mais de detalhes pra vocês. Mas essa foi a minha primeira incorporação, e foi uma experiência incrível pra mim. O Flechinha, até hoje, é o ERE que eu trabalho, né, e vem ali uma, duas vezes por ano em algumas ocasiões, e até em algumas obrigações mais particulares que eu faço na cachoeira pra Oxóssi, que é um dos meus pais de cabeça. O Flechinha vem também pra receber essa oferenda pra Oxóssi, pra interagir um pouco com esse momento comigo. Enfim, tá aqui uma curiosidade minha pra vocês. Me conta aí, você que tem essa mediunidade, essa característica de incorporação também. Como foi a sua primeira incorporação, se você já teve essa experiência? Me conta aí nos comentários que eu vou estar lendo um por um. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações pra você saber quando eu vou publicar um novo vídeo aqui da série Minha Vida e de outros vídeos também, trazendo um pouco mais de esclarecimento. Muito obrigado a você, compartilha esse vídeo com alguém, até o nosso próximo estudo. Axé! Música 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 Música